bom pessoal vou estar descendo aqui e é isso bom sem mais bom pessoal vou estar descendo aqui e é isso bom sem mais bom pessoal vou estar descendo aqui e é isso bom sem mais o e A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL bom pessoal vou estar descendo aqui e é isso bom sem mais bom pessoal vou estar descendo aqui e é isso bom sem mais bom pessoal vou estar descendo aqui e é isso bom sem mais bom pessoal vou estar descendo aqui e é isso bom sem mais bom sem mais e é isso Com cuidado aqui pessoal, mas o sentimento ali em cima não é legal, é sério, o sentimento aqui em cima dessa ponte cara, me traz muitos acontecimentos aqui que vem na minha memória que não é legal, entendeu? Cara, esquisito, parece ter visto algo ali, mas sei lá, pode ter sido da minha cabeça Riffi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que abaixar bastante aqui, tá, pessoal? E muito, certo? Vocês podem ter certeza que eu tô a zero aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem como é baixo. Vou tentar mostrar aqui pra vocês entenderem. Olha aqui, ó. O que é isso? Opa. Opa. Mas o perigo de encontrar uma onça aqui não é legal não, hein? Animais peçonhentos ao chão ou nos galhos caçando passarinho. Olha essas abelhas, cara. Se liga nisso aqui, ó. Abelha Europa, cara. Isso aqui. Cara, que perigo. Se elas me atacam aqui, vocês não têm noção. Olha isso aqui, o tanto de abelha Europa aqui, pessoal. Cara, é impressionante. Dá pra ver os favos ali, ó. Olha isso, ó. Ali, ó. Olha o favo delas. Olha isso, cara. Opa, opa, opa. Elas tão ficando lição. Você é louco? Rapaz, se elas me atacam, ferrou. Não é legal não? Eu falo pra vocês, cara. É uma mata aberta. Se eu, se eu, se eu... Opa. Quase torci o tornozelo aqui agora. Se eu... Vocês acham que é fácil? Se eu topar uma onça aqui, cara. A única coisa que eu tenho aqui pra me defender... É esse machado. Que é onde eu não uso pra esse tipo de coisa. Esse machado é um outro tipo de defesa, ok, pessoal? Não é pra esse tipo de coisa. Realmente aqui tá ruim a passagem. Embaixo o rio. Vou tá voltando aqui. Desculpa. 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 Seu louco Tá frio Saindo fumaça da boca Existe algo aqui que esteja me acompanhando Sentimento ruim aqui nesse lugar Aqui agora, hein, pessoal Sentimento ruim aqui, ó Quem é que está aqui? Opa Cara, que sentimento forte aqui, pessoal Você é louco? E olha isso, ó Você é louco, cara? Tá muito frio aqui, cara Não sei o que tá acontecendo Eu tava suando ali pra subir aquela ponte ali, pessoal Quem está aqui próximo a mim? Se comunica comigo, diga algo aqui pra mim Opa Parece que eu escutei algo pra cá É que os carros passando na ponte atrapalham bastante Quem é que está aqui? Opa Oh, minha nossa Cara, eu tô meio assombrado aqui no lugar Escuta, escuta, escuta Opa Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Opa, 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 opa Cara, eu tô arrempiado Você é louco? Minha nossa Cara, tinha algo próximo a mim ali, pessoal Vocês não tem noção, cara Opa 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 Você é louco Vou passar um pouco rápido aqui pessoal Porque aqui as abelhas Aqui as abelhas É aqui mesmo Olha isso Olha isso cara, olha legal Cara, você é louco Cara, bati o machado ali as costas A luz do carro passando Achei que tinha algo ali já pessoal Mas existe uma presença aqui me acompanhando Vocês podem ter certeza Que tem uma presença me acompanhando Opa Minha nossa Olha isso Olha isso pessoal Cara, dá uma olhada nisso Minha nossa Cara, olha isso pessoal Impressionante Cara Minha nossa Cara Você é louco Olha isso pessoal Olha isso cara Parece que eu vi algo ali ó Parece que eu vi algo lá cara Ser louco pessoal Dá uma olhada nisso aqui ó Impressionante Eu tô finalizando o vídeo aqui ok pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Nem deu cara PENERA 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 OU Olhando olhares vejo ao redor As veias batem de um coração Ouvindo desatumilando A escuridão PENERA Passos que matam a intensidade Os moros lábios gostam do da destruição Cala o duendes Encerca os outros escuros, anjos desgarrados Já faz tempo a somar de desejar A noite se completa alto Por várias nuvens lindas Vai com galhos assim destanca Aos primeiros passos Nunca mais olhará para trás Então derrota Olhares feijos ao redor As veias para mentir o coração Ouvir os atunilando na escuridão Passos que marcam na intensidão Escorro aos lábios do salvado da destruição Cavalco no deserto Sobre os escuros anjos desgarrados Já faz tempo a somar de desejar A noite se completa alto Por várias nuvens lindas Vai com galhos assim destanca Aos primeiros passos Nunca mais olhará para trás E continuo o lugar Demorios sombrenatural